Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho Chod, essa é a minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Os amigos grandes da Chloe. A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe. Eu adoro brincar com a minha prima grande Chloe. Chloe, 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 Chloe. Olá, esses são os meus amigos Simon, o esquilo e Belinda, o urso. Você pode me chamar de Sai, é um apelido de Simon. E eu sou o Bee, um apelido para a Belinda. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pe. Ah, esse é meu irmão Chod. Vamos chamar você de Jor. Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O Jor é pequeno. Por que não vamos todos jogar um jogo? Sim, vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz para a gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bee, você está pronta? Sim. Aham, eu ganhei de novo. A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não. Eu posso fazer uma perguntinha para você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas para você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Muito divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso está parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar. Até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem. Vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três. O George está procurando um lugar para se esconder. Nove, dez. Ah, vamos nós. George, eu posso ver sua calda enroscada. A Bela está se escondendo com o George. Mexa-se, George. Assim vocês. Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George. Mexam-se. Aí estão todos vocês. Agora Belinda precisa se espremer muito. Mexam-se. Nós somos sardinhas em lata. Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim. Vamos apenas relaxar um pouco. Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas. Eu gosto de falar. Blá, blá, blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil. Não, não, não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Peppa, George, é hora de vocês irem para casa agora. Vocês logo verão a Chloe de novo. Eu vou para sua casa na próxima semana, Peppa. Nós podemos ir também. Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando. Nós adoramos jogar com a Peppa e o George. Isso! Você pode se divertir brincando de jogos. Mesmo quando você é quase um adulto. O aniversário de Edmund, elefante. Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. Ah, olhem. Alguém mandou um convite para a festa. Deve ser para mim, mamãe. Aqui diz, para George Pig, de Edmund, elefante. Por favor, venha à minha festa. Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George. Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é para você, Peppa. É a Emily Elefante. Alô? Olá, Peppa. Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor. A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos. Ajudar, sim, eu posso ajudar. Benny e Suzy vão ajudar a gente também. Ah, que bom. Todos estão aqui para a festa de Edmund. Oh, os ajudantes estão aqui. Olá, Sr. Elefante. Vamos começar com a festa. Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer. Dançam quando a música estiver tocando. Mas quando a música parar, congelem como estátua. Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando. Essa ainda está piscando. Você está fora. Olhe os ouvidos, boca... Está se mexendo. Você está fora, sai. Richard e Edmund estão fora. Então aqui está a grande vencedora. Lindo! Você ganha uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. Quando a música tocar, passe em volta o pacote. Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso. Edmund conseguiu uma medalha. Vai logo, Richard. É só você tirar o papel. Richard conseguiu uma medalha. George conseguiu uma medalha. Passa um pacote. Ah, puxa. George não está passando o pacote. Não, George. Dá pra ela. É da Zaza. É um osso gigante. Edmund venceu. Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou. Ah, está bem. Agora é hora de comer. Viva! Os ajudantes sentaram em todas as cadeiras. Lembrem-se, essa é a festa do Edmund. Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos. Ah, sim. Nós somos os ajudantes. Suco, por favor. Suco, por favor. Suco, por favor. Me dá gelatina. Gelatina, gelatina. Suco, por favor. Feliz aniversário, Edmund. Feliz aniversário, Edmund. A festa chegou ao fim. Obrigada pela ajuda. Vocês trabalharam muito duro. Sim. Não é fácil cuidar de crianças pequenas. Ah, eu prefiro me deitar. Eu preciso de férias. A Vã do Senhor Raposo. É um lindo dia de sol. A Peppa está brincando com seus amigos. É o Fred Raposo. Olá, pessoal. Olá, Fred. Venham, vamos andar de bicicleta na grande colina. É! Bom dia, Senhor Raposo. Já é de tarde, Senhor Pig. Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso. Minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na vã. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E, na verdade, vem num conjunto de três. Oh! Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Oh! Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua vã. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho encaixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante! Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na vã dele? Ele tem todas as coisas. Uuuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim. É ouro de plástico. Uuuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A vã do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. É. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Ai, só tem uma taça. Minha vã tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua vã? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua vã? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A vã do senhor Raposo é mágica. É uma super vã. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua vã, menos gasolina. Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso, tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a vã do senhor Raposo para o posto de gasolina. Papai Piggy está se arrumando para ir ao trabalho. Ótimo. Esses são todos os papéis que eu preciso. Tchau. Tchau, papai. Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim. O que vocês querem fazer? Dinossauro. Ah, George. Você sempre fala dinossauro para tudo. Vamos fazer um avião. O George gosta de aviões. Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim. Só precisamos de um pouco de papel. Nós sabemos onde tem papel. Tem muito papel velho no escritório. Aqui está o papel. Perfeito, Peppa. A mamãe Piggy vai fazer um avião de papel. Dobre o papel ao meio. Agora dobre os cantos em cada extremidade. Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta. E em seguida dobre as laterais assim. Avião de papel. Vamos ver se eles conseguem voar. Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Piggy voou em uma árvore. Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso. Agora é a sua vez. Ui! O avião do George está dando voltas e voltas. E pousou em um lago com patos. Vamos fazer um grande avião de papel. Vamos precisar de um papel realmente grande. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Piggy! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem! Ele continua voando. Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso, alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim, obrigado, Peppa. Ah, por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo. Obrigado, senhora pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, Papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora? E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Acaba de pousar na minha mesa. Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós. Ah, sim. Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas. Obrigado, Papai Pig. Agora o projeto está entregue. O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga. Ah, isso é bom. Papai, nós precisamos do seu jornal. Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, Papai. Aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu. Não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores. Eu vou fazer de vocês exploradores. Mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom. Vamos, vamos aquecer. Todos correndo no lugar. Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina. Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite. E venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem a noite. Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores. O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos. Esse é o espírito. Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, vô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva, quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros. E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela. Agora eles são exploradores de verdade. Nós andamos pelo rio. E balançamos sobre crocodilos. E rastejamos sobre um dinossauro. Eu adoro fazer aula de ginástica com a avó coelho. Fred e Raposo A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca. Vamos brincar de esconde-esconde. Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar. Tudo bem. Um, dois, três, quatro. Denny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore. Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca. Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto. Nove, dez! Prontos ou não, lá vou eu! Eu sei onde vocês estão! Ou! Ou! Peppa não consegue achar ninguém! Mas isso é impossível! Fred e Raposo veio brincar. Olá, Fred! Olá, Peppa! O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde. Mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção! Achei você! Olá, Fred! Vocês estão aí! Ah! Bu! Ah! O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei! Você tem um cheiro bom. Ah! Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vá em frente! Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil! Se esconde, Suzy! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Pronto ou não, lá vou eu! Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você! Tudo graças ao meu nariz! É um super nariz! Sim? É sim! Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim! Todas as coisas têm um cheiro diferente. Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver. Você tem cheiro de flores e botas pra lama. Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos. E qual é o meu cheiro? Banana e geleia. Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado. Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente. Qual é o seu cheiro favorito? Ovos! Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul! Queijo azul! Está quase na hora do jantar. Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura. Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura. Eu também! O jantar está pronto. Venham pegar a sopa de cenoura. Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho. A sopa está gostosa. Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa. Hum, sinto o cheiro do jantar. Ah, Senhor Raposo. Oi! Olá, Senhora Coelho. Olá, papai! Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho. Isso, bom rapaz. E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem. Eu diria que é geleia de morango. É isso mesmo. Senhor Raposo adora cheirar as coisas. Todos adoram sentir o cheiro das coisas. A cerâmica. A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe. As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha. O George fez um dinossauro de massinha. A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas. Olá, Senhor Macaco. Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim. Qual é a palavra mágica, Senhor Macaco? O, 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 o! Significa, por favor. Ah, nós não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Zuzu, Zaza, nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não! Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui. Agora o macaco pode tomar chá. Esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule e xícaras de chá para colocar água de verdade. Tudo bem. Venham comigo. Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole, como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui. Uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. Depois, nós enrolamos em volta bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Está vendo? É uma xícara. Agora, temos duas xícaras. Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras. Vamos todos fazer xícaras. Sim! Dinossauro. O George fez um dinossauro. Puxa vida, ele sempre faz dinossauros. Oh, que dinossauro assustador. Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno. O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura. O jogo de chá deve estar pronto. Lívia! Agora, nós pintamos. As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes. O jogo de chá está pronto. Agora, nós podemos ter nossa festa do chá. Tem xícara para todo mundo. Ah, esquecemos de fazer o bule de chá. Já sei. O dinossauro do George pode ser o bule de chá. Sim. Vamos enchê-lo com água. É o melhor jogo de chá de todo mundo. Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles. Bulli! Sol, mar e neve. É hora de dormir para Peppa e o George. Atenção. Amanhã, nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia. Podemos fazer um castelo de areia. Eu quero dar um mergulho. Eu também. A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Está começando a nevar. Está de manhã. Iupi! Está sol! Oh! Neve! Muita neve caiu durante a noite. Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai. Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem. Onde o papai foi? É um boneco de neve que anda! Estou com frio. É um boneco de neve que anda e fala. Ah, na verdade, é só o papai. Pobre papai, vamos aquecê-lo. Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig e esfregando ele com toalhas. Assim está melhor. Agora nós podemos ir à praia, mamãe. Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje. Ah! O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do regime. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, a praia! Legal! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para a derrideira, né? Olá, Senhor Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia! Isso é bom! Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não! Obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas! Tchau, Senhor Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Salve-te em onda, venha em mar Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve! Esse mar parece frio! Eu estava ansiosa para dar um mergulho! Você ainda pode? O mar não está congelado! Vamos lá, meninas! O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig! O mar está ótimo! Tem certeza de que está ótimo? É claro! O mar está maravilhoso hoje! Então tudo bem! A mamãe Pig vai dar um mergulho! Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio! Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer! Tá bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você Apepam o George Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu! Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E, alakazam, um castelo de neve Castelo de neve! Eu adoro praia Eu adoro a neve! Eu adoro muito a praia e a neve! Assobiando É uma linda manhã de sol E o Papai Pig está lendo o seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando? Assobiar é divertido Deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil! É só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Ah, eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo pra aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta ou tocar piano Eu levei anos pra aprender a mexer minhas orelhas Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim! A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar A tagarela É um lindo dia de sol E a Suzy vem brincar com a Peppa Olá, Suzy Olá, Peppa A Peppa e a Suzy são as melhores amigas Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei Ontem eu fui à Lagoa do Pato E vi a Senhora Pata Bom, ontem Então eu fui ao supermercado com a mamãe Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais Você faz blá, 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 blá Só isso Blá, 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 blá Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa Tagarela, isso mesmo Tagarela aqui, tagarela lá Conversa, conversa, conversa Você nunca para de falar, Peppa Consigo facilmente parar de falar Se eu quiser, tá bom? Não consegue Sim, consigo Não consegue Sim, consigo Não consegue Consigo É isso, eu nunca mais vou falar de novo Olá, Suzy Olá, Peppa Olá, Zoe Está bonita hoje? Obrigada, Suzy É o meu vestido novo Por que não está falando, Peppa? É Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela E que eu não conseguiria ficar calada Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente Eu não vou falar Nunca mais, tá legal? A partir de agora Olá, pessoal Olá, Dani Olá, Dani Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor Eu, por favor Você não pode acenar com a cabeça Nem se atrapassa Nem se atrapassa E não pode piscar Olá, pessoal Olá, Pedro O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro Por quê? Porque ela fala demais Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí Se mexendo toda Ai, olha pra mim Eu sou a Suzy Me olhem Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim Mickey, mac, imbu, babu Isso não parece nada comigo Parece um pouco com você, Suzy E você é tão barulhenta quanto eu Eu consigo ficar quieta Isso não é nada fácil Não é tão difícil, Peppa Tudo bem Então você faz Vamos todos fazer isso Podemos mostrar minha mamãe Mamãe Vamos todos ficar quietos Bem quietos Tão quietos que se alguma coisa cair no chão Vai escutar Quietos como rato Mas vocês não estão sendo silenciosos Estão sendo muito barulhentos Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos Fiquem calados na contagem até três Um, dois Eu não estou pronta Tudo bem Pode começar Prontos? Reparem-se Três Olá Estou em casa Oh Pensei que a casa estivesse vazia A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados Isso não é brincadeira É um trabalho muito duro Ah, Peppa A Peppa não consegue parar de falar Ah, papai Eu acho que sou uma menina muito tagarela Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa É bom falar E na verdade eu acho que você é perita em falar É isso mesmo Eu sou perita em falar muito Eu também sou perita em falar Não, você não é nada Eu sou a tagarela Eu sou mais tagarela do que você Vocês são exatamente iguais Sim, nós somos É, porque nós somos as melhores amigas Tagarela, tagarela A Peppa gosta de falar Tagarela A Suzy gosta de falar Todo mundo gosta de falar Tagarela, tagarela 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 Tagarela, tagarela